A gente não sabe escolher presidente, a gente não sabe tomar conta da gente A gente não sabe nem esclamar os dentes, nem que compensa no que vai além de gente E no tchau, a gente somos inútil A gente faz carro e não sabe ganhar, a gente faz treino e não tem trem pra botar A gente faz filho e não consegue criar, a gente pede grana e não consegue pagar E no tchau, a gente somos inútil E no tchau, a gente somos inútil E no tchau, a gente somos inútil Inútil, inútil, a gente somos inútil A gente faz música e não consegue cantar A gente escreve livro e não consegue publicar A gente escreve peça e não consegue encenar A gente joga a bola e não consegue ganhar Inútil, a gente somos inútil 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 Inútil, inútil, inútil E aí, tudo bem? Marçal vindo aqui, eu vou te ensinar uma versão no colerê de inútil, no traje e rigor uma música bem legal, né? A gente vai começar por esse riffzinho aqui, ó Então como é que ela vai funcionar? Primeiro você vai posicionar esses dois dedos aqui, ó Esse na quarta casa da terceira corda e esse na segunda casa Por quê? Você vai precisar fazer uma movimentação aqui Então você vai tocar duas vezes na quarta uma vez na segunda com o dedinho você vai tocar duas vezes na sétima casa e com o dedo três você vai tocar uma vez na sexta casa Então fica assim, ó Então depois que você faz isso daqui, ó você volta aqui na segunda, né? Então você vai fazer segunda ó, quarta segunda sétima e depois você volta aqui vai ser só uma repetição disso Então vai ficar Só que o que vai acontecer é que vai mudar de tempo Então vai ser duas vezes na quarta uma vez na segunda duas vezes na sétima uma vez na sexta e depois na segunda de novo Então vai só mudando o ritmo Então fazer bem devagar pra você entender o que vai acontecendo é que você vai repetir a mesma coisa só que com tempos diferentes Então pega essa sequência e depois vai treinando até conseguir desenvolver isso daqui Uma vez que você desenvolveu isso você vai fazer a sequência assim, ó Vai acompanhando aí Agora essa última você vai finalizar Você vai parar aqui e vai fazer esse harmônico aqui na sétima casa Então como é que é esse harmônico? Você vai ver aqui no traste literalmente no traste aqui da sétima casa tá vendo? Encostar o dedo Você não vai apertar você só vai encostar pra fazer esse barulho de sininho Tá vendo? Só vai encostar Quando você encosta e tira o dedo rapidinho Encostou tocou e tirou o dedo vai fazer som Tem vários lugares que você consegue fazer isso Mas pra essa música é aqui Tá bom? Tá bom? Encostou o dedo só de leve bateu e tirou a mão Isso daqui é um harmônico Beleza Treine isso daí bastante que você já vai conseguir fazer o solo Esse solo entra em várias partes Tem um solo no meio mesmo que é o solo da música mesmo que eu resolvi tirar que no cunerinho não vai ficar tão legal de fazer Então eu substituí por esse mesmo riff esse mesmo solinho Tá bom? Agora a música é super fácil A música você vai tocar o tempo todo Mi Benó Tá bom? Esse dedo aqui terceira corda quarta casa esse dedo aqui na segunda segunda casa primeira corda e depois você vai tocar o solo Esse dedo aqui segunda casa na terceira corda esse daqui na primeira corda segunda casa e esse daqui na terceira casa segunda corda Vai ser isso daqui o tempo todo nessa primeira parte a única parte que vai variar um pouco é lá no final que ele vai ficar e do tchau e do tchau mas nessa parte aqui você pode pensar nisso aqui opa a batida vai ser a batida de pop rock que eu já passei em outros vídeos se você não estudou ela volta aí no canal que tem uma aula incrível só sobre batidas mas eu vou dar uma passadinha aqui só para você entender vai ser baixo baixo cima cima baixo cima baixo baixo cima cima baixo cima depois você pegar isso vai fazer pá 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 só que a gente vai dividir em cada batida a gente vai fazer dois acordes então nas duas para baixo a gente faz mim menor e no resto a gente faz sol então fica assim ó fica o tempo todo depois você pegar a manha de trocar isso aqui e fazer isso aqui ela fica assim a música toda e quando você chega nessa parte que ele começa a repetir e no tchê e no tchê no final você vai repetir mi menor sol depois mi menor e ré o ré isso daqui ó segunda casa todos os três dedos um na quarta um na terceira e na segunda corda tá bom? então você vai fazer mi menor sol mi menor ré 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 mi menor tá bom? então aquela parte o tchê então treino isso dói bastante qualquer dúvida deixa aqui nos comentários se você está gostando dessas aulas se inscreve no canal deixa um like aí pra gente que vai ajudar bastante e também tem a nossa o nosso canal no telegram que o pessoal lá recebe as as aulas em primeira mão os covers e tudo mais as novidades e também votem quais músicas virão pra cá por exemplo uma das próximas músicas essa música e outras tantas foram votadas lá na na nossa no nosso canal do telegram tá bom? então vai lá confere lá o link tá aqui na descrição clica lá que você já vai ser direcionado pra entrar nesse canal tá bom? tem muito conteúdo bacana lá e todas as nossas aulas organizadas lá tá bom? então até mais compartilha com os amigos e falou